A Niki falando que eu sou a primeira tilt a Niki, mas eu tilto e depois passa. Passa sim, tá brava comigo até agora. Olha como o meu mirô tá ruim. Cala sua boca. Eu tilto pra puro entretenimento de vocês, não é nada real. É. Mano! Eu tô segurando firme, eu março. Recuperando. Mais um aí.